Clima quente, certo? Em São Paulo, sabadão, 011 SP, na sintonia DJ King para informar que hoje tem Black Bombom, certo? Com DJ King, DJ Zé Colmeia e DJ Lala Moreira, certo? Você já tá ligado onde fica? Lotadão da Vila, certo? Lá na Vila Madalena. Firmeza no lance, DJ King na sintonia, para você que vai chegar na festa até mais tarde. Firmeza no lance. Firmeza no lance.